A própria China é uma delas. A reunião da OPEP no dia 5 de dezembro também é outra. Aqui nesse dia, no dia 21, o mercado vinha dizendo que a OPEP iria aumentar a produção. Não sei porquê. O príncipe da Arábia Saudita falou, não, eu não falei isso. O petróleo voltou, mas depois veio caindo. E, inclusive, uma questão importante ligada à China. China. Aqui também, de ontem para hoje, amanheceu caindo, deu uma revertida, isso aqui dá para ver durante o intradiário. Vamos pôr rapidamente isso. Deu uma revertida no intradiário, aqui muito ligado à disseminação do Covid, de lá, bem ferrenha aquela política de Covid zero. Então, já tinham liberado em relação à ideia de que... A ideia da parada dos aviões, quando você tinha ali mais do que uma determinada porcentagem de pessoas infectadas num voo, um circuit break dos aeroportos, vamos colocar assim. E, no fim de semana, ali diversos vídeos rolando em relação às pessoas, começando a criarem conflitos em relação a manifestações, em relação à política de Covid zero, que machuca muita gente, machuca os comércios, pequenos comércios, abertura. A própria Apple está para perder vários iPhones em relação a essas manifestações nos locais que... No local principal que a Apple tem, isso atingiu os principais províncias produtoras da China. Mesmo com as medidas de diminuição de compulsórios e etc., o mercado veio para baixo com isso e deu uma revertida boa no final. E, realmente, a China sinalizando, entre a cruz e a espada, o Xi Jinping ali, mas sinalizando que precisa realmente flexibilizar a ideia da política de Covid zero, que empacou o crescimento da China durante todo o ano. Mas também, por outro lado, controlou a população, controlou quando precisava a ideia do Xi Jinping realmente conseguir mais um governo ganhando no Congresso do Partido Comunista, colocou a inflação bem baixa na China, o que fez com que não precisasse subir juros por lá, enfim, teve, vou dizer, teve as vantagens, algumas vantagens isso. Mas isso aqui vem... tratar bastante das commodities, sim, porque a ideia da parada da China machuca bastante o petróleo, que é um item importante para nós, visto o peso, por exemplo, pétro 3, pétro 4, você tem aí quase 10% do nosso mercado. A WTI também veio bem...